Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. Como é que você tá, mano? Beleza? Galera, é o seguinte, hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla, trazendo novidades da loja do Reda, como de costume, sempre que existe ali algum item interessante, alguma arma, alguma peça de armadura, eu venho aqui comentar pra que vocês possam estar cientes e tendo opalas pra trocar, ir lá avaliar e gastar, né? Galera, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir pra vocês que, se possível, deixassem o like no início do vídeo, porque é muito importante, tá? Que você faça isso agora, vocês sabem, mano, é uma reza véia aqui do Lil, mas a gente continua pedindo, né? Então, se você puder, dá essa força aí. Se não for inscrito do canal, fica o convite, conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, veja as lives, vai lá com a gente, o pessoal de lá é muito da hora, né? Que participa das lives. Se você gostar, se inscreva, que vai ser um prazer ter você aqui, tá bom? Vamos que vamos, cara! Vamos ver o que que tem no Reda hoje. Vocês, provavelmente, que estão vendo esse vídeo, né? Que estão olhando na Thumbnail e tal, vocês já sabem, mas eu ainda não sei. Só falaram pra mim que tem coisa boa lá, eu tô indo ver. Nesse momento que eu tô gravando, eu não sei. E... vamos lá! Vamos lá ver, mano, vamos lá ver. Versa Gengar! O que que é isso, mano? Versa Gengar. Bonteia, bonteia! Ah, e tem mesmo, cara! Olha aqui, é o Garra de Urso, galera! A arma lendária, né? Que vem disponível junto com o traje do Berserker, se eu não estiver enganado. Olha lá, Garra de Urso, Machado Bárbaro, mítico, né? Eu falo lendário, mas aqui é mítico em Balhalla. E ele tem o atributo que pra consumir uma ração, toda vez que você consome, né? Uma bolsinha de energia, você aumenta, você tem um boostzinho de ataque aí, ó. Galera, eu tô gravando esse vídeo no dia 24, mas provavelmente eu vou estar lançando ele aí no dia 25, que é a data em que o item vai sair da loja. Por quê? Porque hoje a gente já tem outros vídeos engatilhados, né? Então, assim, galera, dia 25 de fevereiro de 2022, até as 10 horas, até as 10 horas e 59 minutos, você consegue pegar essa belezinha. Se você não pegar, 11 horas da manhã, já era, vai embora, tá? Runa da lealdade? Não lembro dessa frase, mas beleza. Vamos dar uma olhada aqui, mano. Vamos no inventário. Vamos ver se eu acho ela aqui. Cadê a belezinha? Deixa eu colocar aqui. Calma, aí. Assim vai ser mais fácil de encontrar, né? Tá aqui, ó. Essa lindeza aqui, pessoal. Cara, é uma arma, aparentemente, né, falando, muito linda, cara. E por mais que você talvez não goste do atributo, pô, você pode pegar ela pra colocar de skin com o machado bárbaro, que você geralmente usa, gosta e tem uns atributos mais interessantes, né? Então, ó, agora aqui a gente consegue ver com mais detalhes. Nós temos aí, a duração, né, desse boost de ataque que nós ganhamos é de 5 segundos. E nós temos um, o boost em si é de mais 10, provavelmente mais 10% aí de ataque. Repetindo, cada vez que você come ali uma comida, né, a raçãozinha, a bolsinha, dentro daquele momento, até 5 segundos pra frente, você vai ter um boostzinho de mais 10 de ataque. É pouco? É, mas pode ajudar. É como eu te falei. Não é um atributo dos atributos, uma vantagem das vantagens, né? Mas você pode pegar só essa aparência e trocar, velho, que eu acho ela linda de morrer, velho. Sério mesmo. Vamos colocar ela aqui? Mano, olha isso, cara. É bonita, cara. É bonita. Vamos lá. Ó a braba aqui, ó. Aqui ficou ruim. Aí. Aqui ficou bom de ver. Olha aí, pessoal. Cara, ela é bonita, velho. Ela é realmente berserker, né? O bicho é brabo. É bem... É... Rústico, né? O estilo e tal. E tem ali entalhado um urso. Acredito eu que seja um urso. Pô, é uma peça muito bonita pra você tá pegando, caso você tenha interesse, né? Nesse tipo de arma. Geralmente é 100 a 135, essa troca de opala. Como eu tenho, né? Então eu não consigo ver certinho pra vocês. O traje que complementa essa arma é maravilhoso também. Cadê ele aqui? Deixa eu ver se eu acho... É esse aqui. Berserker, é. Cara, olha isso. Parece um Far Cry Primal aqui. Na moral, galera... Se eu tenho opala, eu vou gastar. Porque isso aqui... Como eu falei, o atributo eu não achei... Não acho interessante, não. Não vou mentir pra vocês, não. O atributo eu achei meio zoado, cara. É um boostzinho de só mais 10, tá ligado? Né? Tem muita coisa melhor por aí. Mas a aparência, cara, é muito irado. Eu posso pegar, por exemplo, um outro machado. Como ele não tem efeito nenhum, eu posso usar dois, cara. Quer ver? Vamos até fazer aqui, ó. Essa mina dele que fica falando essas coisas zoadas é engraçado. Vamos lá. Eu vou mudar a aparência... De um outro, mano. Quer ver? Sei lá. Pode ser desse aqui mesmo, bestinha. Só pra brincar. Vou alterar a aparência, colocando, claro... A aparência dele. Agora eu posto aqui no inventário. E na outra mão eu pego o bonitão. Ué, não mudou a aparência? Ah, não. Foi esse aqui de baixo, ó. Aê. Cara, agora sim. Brabíssimo! Então é isso que eu tô falando, galera. Tipo, dá pra pegar, pra colocar a mesma aparência, né, em outros machados e ficar desse jeito, mano. Se você gosta de lutar, né, com o seu Eivor usando dois machados, tá aí, mano. Uma oportunidade muito bacana pra você fazer... Olha aí, deixa eu colocar aqui, aí... Aí... Pronto! Uma oportunidade muito bacana pra você colocar nas suas armas, tá? Pessoal, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de pegar caso vocês, né, achem interessante, porque às 11 horas tá fora. Caso sintam-se confortáveis, sigam o Lio nas redes sociais. Tá passando aqui na tela e o link também tá na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! E aí